O governo federal segue com a operação Voltando em Paz para repatriar brasileiros que estavam na região do conflito entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza. Quem vai nos atualizar com as informações sobre esse assunto, ao vivo, é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo, boa noite pra você. Boa noite, Roberto, Carol, e a você que nos assiste. Mais um avião com brasileiros repatriados do Oriente Médio. Chegou na madrugada de hoje na base aérea do Rio de Janeiro. No sexto e último voo da primeira fase da operação Voltando em Paz, o avião KC-30 da Força Aérea Brasileira resgatou 219 brasileiros. No desembarque, lágrimas de alívio, alegria e tristeza de quem conviveu com o conflito da guerra entre Israel e o grupo Hamas, que completa quase duas semanas e mais de 5 mil mortes. Emocionados, os passageiros falaram da sensação de voltar pra casa. As imagens são da RedeTV. Vamos acompanhar. Eu fui como visita, visitar minha filha, meus netos que moram lá e vão ficar lá. E a gente, entendeu? Eu moro aqui com meu filho, com meu marido. Meu coração tá dividido. Mas, como não teve voo mais, eu fui obrigada a voltar. Foi difícil tudo o que tá acontecendo. E a gente quase não conseguiu entrar no avião. Ainda tem brasileiros lá esperando. E tá muito tenso com filhos. É impossível. Foi um tempo muito difícil de guerra. Afastado, né? Da minha família que tá aqui me recebendo hoje. Mas sempre com muita fé. Fé em Israel. Fé nos meus amigos. Fé no Brasil. Com o desembarque, o Brasil totaliza a repatriação de 1.135 brasileiros e 35 animais de estimação. De acordo com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, cerca de 150 brasileiros continuam no país e têm interesse na repatriação. O governo brasileiro continua as negociações com Israel e Egito para trazer de volta ao país um grupo com cerca de 30 brasileiros que está na faixa de Gaza, a região mais atingida pelo conflito. O esquema de repatriação está pronto e um avião presidencial já está no Egito, aguardando a liberação para decolar com essas pessoas. Nessa sexta-feira, mais uma aeronave da FAB vai decolar do Rio de Janeiro para Tel Aviv, em Israel. Será o nono voo de repatriação, com retorno previsto para a madrugada de segunda-feira. Além dos brasileiros, o governo federal também pretende ajudar na repatriação de cidadãos dos países vizinhos, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Eu volto com vocês. Tá ótimo, Pablo. Obrigado aí pelas informações. Uma boa noite.